Esta semana veremos uma operação inédita feita pela Agência Espacial Europeia para evitar que um satélite desativado caia na Terra de forma descontrolada. Com lançamentos espaciais cada vez mais frequentes, aumenta também o risco representado pela reentrada de detritos espaciais e isso pode colocar a vida e propriedades em perigo aqui na superfície. E essa missão vai abrir caminho para o futuro retorno seguro de equipamentos espaciais para a Terra. Então fique comigo neste vídeo e conheça o satélite que cairá na Terra esta semana em uma reentrada inédita. Mas antes, compartilhe este vídeo, deixe aqui o seu like e inscreva-se neste canal para não perder as principais notícias que acontecem na Terra e no espaço. Conheça a Eolos, um satélite que orbita a Terra desde 2018. Ele foi o primeiro a medir os ventos globais do espaço usando um laser. O satélite carrega um dos instrumentos mais sofisticados já colocados em ópita, o Aladim, que transmitiu cerca de 7 bilhões de pulsos de ultravioleta para traçar o perfil do vento do nosso planeta. Enviando dados aos principais centros de meteorologia da Europa, melhorando significativamente as previsões meteorológicas globais. Trazendo benefícios econômicos de 3,5 bilhões de euros ao longo de sua vida. Uma missão aclamada com uma das mais bem-sucedidas da ESA. No entanto, devido ao seu baixo nível de combustível, a missão foi encerrada. E agora a gravidade e a atividade solar estão arrastando a Eolos para baixo da sua altitude operacional, de 320 quilômetros, e o satélite vem caindo rapidamente. Como ele não foi planejado para uma reentrada controlada, ele iria cair na Terra de qualquer forma em alguns meses. Mas os engenheiros da ESA decidiram fazer algo diferente e tentar uma reentrada assistida pela primeira vez. E como isso será feito? O Centro de Operações Espaciais da ESA, na Alemanha, vai usar o combustível restante do satélite para conduzi-lo em seu retorno. O procedimento para guiar a Eolos com segurança de volta à Terra começará hoje, segunda-feira, 24 de julho, e culminará em sua reentrada oficial sexta-feira, 28 de julho. A operação começará com uma série de manobras para baixar a altitude do Eolos de 280 quilômetros para 250 quilômetros, e depois para 150 quilômetros de altitude, preparando-o gradualmente para a reentrada final. No último dia de operações, na sexta-feira, os cientistas da ESA darão ao satélite seus comandos finais, trazendo-o para aproximadamente 100 quilômetros acima da Terra. E cinco horas depois, o satélite irá reentrar na atmosfera da Terra em um voo controlado por um corredor de descida sobre o Oceano Atlântico. Neste momento, ele estará sendo rastreado por radares. Para obter uma reentrada segura, a Eolos executará manobras retrógradas, disparando seus propulsores opostos à sua órbita ao redor da Terra. Essa não é uma missão muito fácil, tanto que ela foi apelidada de Missão Impossível, por causa de vários desafios que a ESA teve que superar para fazê-lo funcionar. Mas se der tudo certo, será muito legal ter uma forma para direcionar esses objetos fora de uso de volta à Terra com segurança. Agora é importante observar que, mesmo que a missão seja bem-sucedida, a Eolos não retornará inteiro à Terra. Espera-se que cerca de 80% do satélite seja destruído ao cair na atmosfera, com os 20% restantes caindo no Oceano Atlântico. Com mais de 10 mil espaçonaves no espaço, incluindo 2 mil não funcionais e cerca de 100 toneladas de detritos espaciais produzidos pelo homem reentrando na atmosfera da Terra a cada ano, esta missão pioneira da ESA está se tornando cada vez mais importante. O crescente uso do espaço orbital apresenta riscos potenciais para propriedades e populações, como disse no começo do vídeo, tornando o retorno seguro de equipamentos espaciais uma prioridade. Vamos acompanhando essa operação inédita da ESA esta semana, então fique ligado aqui no canal. E obrigado aos meus apoiadores pela contribuição e obrigado a você que me acompanhou até aqui. Desejo a todos uma ótima semana e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!